Em lençóis brancos você dorme Eu em meu canto te admiro Em teu descanso você brilha Os teus encantos, meus suspiros Não acorde ainda, seja meu anjo Parte minha vida embaixo de teus lençóis brancos Som e melodias e acorde cantando Deixe que o dia siga teus planos Os teus planos Quando acordar, bom dia A madrugada vem te olhar tranquila E vai avisar o dia Que pode te acordar, bom dia anjo Quando acordar, bom dia A madrugada vem te olhar tranquila E vai avisar o dia Que pode te acordar, bom dia anjo Não acorde ainda, seja meu anjo Guarde minha vida embaixo de teus lençóis brancos Som e melodias e acorde cantando Deixe que o dia siga teus planos Os teus planos Quando acordar, bom dia A madrugada vem te olhar tranquila E vai avisar o dia Que pode te acordar, bom dia anjo Quando acordar, bom dia A madrugada vem te olhar tranquila E vai avisar o dia Que pode te acordar, bom dia anjo Meu nome é Rafael Duarte Eu sou cantor e compositor Sou linense da cidade de Lins, São Paulo Canto desde os 9 anos de idade Eu comecei na noite Com uns 16, 17 anos Cantando em eventos e bares E acompanho desde os 15 anos Entrei recentemente Para o time de compositores Da gravadora Som Livre Tem pouco tempo E para Trattori também Bom dia anjo Foi um presentão do Jair Oliveira O grande mestre aí Que eu costumo dizer O grande compositor Eu acho essa música A pureza que essa música acarreta Talvez seja o que mais Me chama atenção nessa canção E ele me deu esse presentão Para o meu próximo disco E me apaixonei pela música E quis gravar Tchau Tchau